Música 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 Tchau, tchau, tchau! Não, 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 não... Eu o rimbava, eu não vou deixar. Ah, é isso? Não, sim? Sim, eu rimbava, eu não vou deixar ainda. Ele sabe o que não tem, ele sabe. Tchau, ande, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí